Minha maravilhosa que vai ensinar a gente a fazer... Olha só esse alfajor, gente. Presta atenção, já fica com água na boca? Eu já quero tirar uma mordidona. Ela tá dizendo, Stephanie, tá crocante. Vou aqui na minha cozinha dar bom dia pra ela. Eita que ela trouxe uma fornadona, né? Bom dia! Fiquei com vontade de morder antes de tudo. Posso? Pode. Eu quero, hein? Quero. Vou morder. Enquanto isso, gente, bora lá compartilhar da nossa cartela de receita. Gente, é gordinha, ó. E que é recheio de quê? Doce de leite. É? Doce de leite, né? Nada. Ó, ó. Olha lá, isso passou. Minha gente, mulher, mas é bom. Uma delícia. Eita, negócio bom danado. Eu tinha que botar um docinho hoje, né? Pra ver se diminuir o cansaço. Vai, agora vamos com a cartela? Olha, os meninos já botaram aí. Olha o recheio, gente. Doce de leite, bem chocolate tudo. Delicioso, né? O que você tá botando aí? A manteiga. Manteiga. Vamos lá, fazer alfajor, viu, gente? Ó, 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente. 100 gramas de açúcar. Que açúcar é essa, mulher? Empalpável? Açúcar empalpável ou açúcar de confeiteiro. E que açúcar empalpável é essa? É um açúcar que ela é processada, ele é mais fino. Hum, açúcar de confeiteiro, né? Essa daí eu nunca tinha ouvido falar, Fernanda, não vou mentir. 30 gramas de mel, um ovo, uma pitadinha de sal, 250 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de amido de milho, 20 gramas de cacau, 10 gramas de fermento em pó e 4 gramas de bicarbonato de sódio. Isso. E ele é uma receita super rápida, que você bate ou na mão ou na batedeira, né? Sim. E aí... Aí você colocou o quê? Fala pra mim. Eu coloquei primeiro a manteiga, o açúcar, o ovo e o mel. Manteiga, açúcar, ovo e mel, né? E daí a gente vai bater. Calma aí, já já você bate e você aí de casa, que quiser também compartilhar da sua receita, manda pra gente, que vai ser uma maravilha a gente compartilhar aqui também. Fernanda, o que a gente vai fazer agora aí? Vamos mostrar? Já bateu? Deixa eu ver como que tá. Vamos lá, mostra aí pra gente como tá. Vamos lá, tira aí pra gente. Ah, fica uma massa mesmo bem pesada, né? Uma massa de biscoito mesmo, porque ele é um biscoito natural. Ah, é uma massa de biscoito. É porque hoje também nós já temos o alfajar atualizado, que o povo já faz com a bolacha Maria, né? E aqui não, é o alfajar já do zero mesmo. Amazendo primeiro a massa. Olha só, gente, a massa de biscoito. Eu fui tentar fazer uma massa em casa e não deu certo. Ei, 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 Fernanda, aqui você bate até ficar... Aqui você colocou o que mesmo, relembrando? Eu coloquei a manteiga, o ovo, o açúcar e o mel primeiro. Manteiga, ovo, açúcar e mel, viu, gente? Aí bati, a primeira dava, depois eu juntei todos os secos, que foi o trigo. Aí não bate mais na batedeira? Bate na batedeira. Bate também na batedeira? Bate na batedeira. Aí nós deixa... Eu acho que o seu biscoito não deu certo igual esse aqui, não deu também a primeira vez, porque tem o pulo do gato. E qual é o pulo do gato? Que eu adoro o pulo do gato. Deixar ela descansar um pouco. Ah, deixar descansar um pouco. Deixar descansar um pouco. Porque como nós ativamos o glúten dela, aí ela vai descansar. Aí pode ser na geladeira, pode ser em temperatura ambiente. Todo mundo precisa descansar, até a massa do biscoito, tá vendo, gente? É o que eu sempre falo, quem mais descansa é o bolo, porque um bolo confeitado ele tem que estar bem descansado. Tem que estar descansado. A confeiteira não, mas o bolo... O bolo tem que estar descansado, né? Fernanda, você trouxe até já umas prontas aqui, né? Pega aí pra gente compartilhar com o pessoal de casa. Olha só, gente, o biscoito já pronto. Descansado, né, Fernanda? Isso. Descansado, ó, descansado. Ai, gente, delícia. E ele tá bem crocante assim, ó. Tá muito crocante. Na hora que você quebra a crocância dele, tá uma delícia. Fernanda, e como que a gente faz pra deixar assim redondinho, bonitinho, gostosinho? Nós pega o papel manteiga. Aham, vamos pegar o papel manteiga. Ó, que já tá aqui. Né? Gente, ela faz assim, chocolate tudo de uma forma que, nossa senhora, viu? Ó, e daí já vai... Aí nós abre ele, tá, aqui o rolinho. E aquele famoso cortador, que pode ser um copo também. Pode ser um copo também, né? Isso. Vai abrindo ele no papel manteiga. Vai abrindo ele no papel manteiga. Fernanda, eu não tenho papel manteiga. Ó, a vez que eu fui fazer meu outro biscoitinho, hein, Paula? Eu não tinha o rolo, eu peguei e enrolei a garrafa com o plástico filme. E deu super também, viu, gente? Deu super. Bruno, você gosta de cozinhar? Até o rolo do plástico filme também dá. Pode também, né? Olha aí. Eu gosto. Se não passa fome, mora só. É só os momentos que a gente quer fazer alguma coisa. Não é? Que a gente quer dar uma de Masterchef, né, Bruno? É. Essa coisa culinária é uma coisa... Gente, dá uma desestressada quando a gente tá cozinhando. É uma coisa impressionante. A gente vai fazendo, fazendo, e acaba que vai tomando realmente isso pra nossa vida. E é gostoso. É uma terapia, Bruno. Ó, já cortou? Já cortei a expressorazinha. Aham. Olha aí, gente. Aí nós coloca no papel manteiga pra assar 30 minutinhos no suco. 30 minutinhos junto com o papel manteiga. Não unta, né? Isso. Não unta. Porque a manteiga, ela em si, ela já unta. Gente, é um biscoito a coisa mais linda, viu? E mostrar que ela já tá aqui, ó. Ó, menino, olha só esse daqui. Olha, meninos, esse. Esse aqui tá bem rechear tudo. Aí, ó. Rechear tudo, tudo. Olha esse. Doce de leite. Ó, esse você comprou o doce de leite já pronto, né? Já pronto, né? Mas se o pessoal quiser comprar, fazer também, pode. Pode fazer, pode colocar brigadeiro, pode colocar dinheiro. O que você quiser. O que você quiser. Deixa eu levantar pra gente mostrar aqui, mais uma vez, já quase a finalização do nosso biscoito. Do nosso biscoito, não. Do nosso alfajor. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Ele descansa, nós colocamos num congelador aos 15 minutinhos. Pra descansar. E aqui ela já derreteu o chocolate, gente, pra fazer a cobertura final, né? Tem que descansar que é pro doce de leite dar uma consistência? É isso, Fernanda? Sim, ele gerar também e dar uma cristalização mais rápida. Ah, tá ótimo. Olha aí, ó. Eita. É banhado mesmo. Banhado, banhado. Ó, calamba. Tá todo mundo aqui com água na boca agora. Eita. Ó. Nossa. Ele ficou uma delícia mesmo. Ó. Maravilhoso. Gente do céu. Eita. Aí vai banhando e ó, correu pro abraço. Vai banhando. Aí fica aquelas três camadas bem gostosas, que é o chocolate, o biscoito e o recheio. Bem gostosa mesmo, hein, Bruno? Bruno, você pode hoje? Já terminamos, Fernanda? Olha aí, minha gente, olha o desaforo aqui. Olha isso, Bruno. Vamos fazer o esforço, né? Ele já tá cristalizando por ele mesmo. Aham. Só espera, pronto. Só espera. Depois só correu pro abraço. Se não tiver, ah, mas tá quente demais, aí nós coloca na geladeira rapidinho pra cristalizar. E, Fernanda, se quiser enfeitar do jeito que quiser, fica à vontade. Fica à vontade, faz o arabesco, pega um saquinho, coloca, fura só a pontinha, vai no zigue-zague, que fica à vontade. E essa é a nossa Fernanda Cakes, tá aí o Instagram dela, tá? E eu quero agradecer mais uma vez todos vocês que estão aqui junto comigo. Muito obrigada pela energia boa, compartilhada com os meus telespectadores.